Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao canal Michão que eu vou E hoje um vídeo diferente apenas para responder as nove verdades e uma mentira Seguinte galera, de tudo aquilo lá, realmente eram nove verdades e apenas uma mentira A galera ficou aí na dúvida, não sabia o que era, então vamos lá O tubarão, já tive um tubarão, era da hora gente, eu sou meio louco também Bom, pra ter essas nove verdades é óbvio que eu fui meio louco né, todo mundo é louco um pouco Já fui na neve só de sunguinha, já fiquei dormindo no parque depois de fazer a festa à noite Já fui atacado por uma jaguatirica, tudo verdade galera, tudo verdade A única mentira que eu preciso passar pra vocês era da fonte pra pegar as moedinhas onde eu comprei o chaveiro Mentira! Não dá gente, nem a fonte fica longe, eu até tentei pegar as moedinhas, mas não tem como Não, ia ficar chato né, cantar uma moedinha pra comprar um viva de geladeira né, não dá então Essa é a mentira, do resto, acreditem se quiser, é tudo verdade E é isso aí galera, apenas uma respostinha pra vocês, um vidinho simples, tamo junto, valeu!